Bigadinha, como são? Começando logo moído, lerado, é o seguinte, eu vou logo ligar, vamos ver se pega, ó. Será, hein? Eu vou ligar pra Nilzete. Nilzete. Exatamente. Eu vou dizer que ela tá com raiva do clima e tá fazendo mandinga pra não chover, tá? Fazendo trabalho. Ela é conhecida como tirinete, que ela solta uma bufa, uma atrás da outra, sabe? Nem eu, nem eu. Isso daqui solta um, dez. Homem, 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 homem. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? É dona Nilzete? É. Dona Nilzete, a gente é aqui do Instituto do Clima, a gente queria saber o que é que a senhora tem assim contra o clima, todo mundo fala. Ah, meu filho, isso aí não pode dizer nada, depende de... só Deus mesmo que me dá jeito. Ah, é porque é o seguinte, deixa eu explicar, a gente recebeu uma denúncia aqui de que a senhora tá revoltada com o clima. Eu mesmo não. E por que disseram isso, hein, dona Nilzete? Oxe, revoltada por quê? Por causa que tá faltando água aí e quem é culpado? É, mas vinha dizer que a senhora tava fazendo magia, simpatia, mandinga pra voltar a chover. É porque sabe o que é isso? Ah? Essa gente desocupada que não tem o que fazer. Aí fica inventando isso, eu mesmo não fiz isso não. Oxe, não sou dessa qualidade não. A senhora jura que nunca deseja o sol na areia pra parar de chover? Graças a Deus não, porque minha consciência limpa. Nem nunca fez algum ritual assim vaiando as nuvens? Não, não, graças a Deus não. Hum. Eu não sei nem o que é isso. É tipo uma magia. Ei, dona Nilzete, mas a senhora entendeu, não foi o que é que disseram da senhora? Eu queria saber que era essa desocupada, esse desocupado que tá inventando isso. Ah, eu vou dizer o nome das pessoas que falaram da senhora e que denunciaram, né? Mas eu espero que a senhora não arrume confusão com nenhuma delas, viu? Sim. Oi, pois teve uma mulher da rua da senhora que disse que a senhora ficou no quintal nuinha com a vela de sete dias na mão e pegando pra espantar a chuva. Mas Deus me defenda. Dona Nilzete, é verdade isso que ela disse, é? Você é uma desocupada que não tem o que fazer, que vive nas calçadas falando da vida dos outros, arrumando encrenca, anda atrás dessas cordas, dessas macumbas. Meu, eu tenho fé em Deus, não é atrás dessas coisas não. Graças a Deus. Ei, dona Nilzete, agora ela disse pra gente, antes de fazer a denúncia, que assim a senhora tem um vulgo, né, um apelido que é conhecido como tirinete. É verdade? Não, meu, graças a Deus não tem que saber desse apelido, não. Não, tem que dizer, a gente sabe que é, que a senhora sente uma bufa atrás da outra, é um tirinete medonho. Oi, vai caçar o que fazer, vai caçar uma lavagem de roupa, viu? Ou uma cozinha pra você arrumar, pra poder tá ligando essas coisas pra mim. Tirinete! 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 Vai mais não, a senhora dessa mulher dessa, num quintal, nuinha, com a vara saquinha na mão e bufando pra nu. Ah, não! Ah, não! Sacialmente do teu, essa tirinete não tem altas? Forte! Marciais! Entender! Mas daí, né, né? Eu quero, né, ó, 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 vou não jogar de novo. Tire, 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 tire! Ô, 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 ô. Cuidado, ó. Tirinete! Homem, homem! 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 Alô! Alô! É da casa do tirinete, é? Tenha vergonha, seu cachorro. Vá procurar o que fazer, seu cabra safado, seu viado. Não viado não, viu? Cachorro, você é um safado. Estranete. Você pare com isso que eu vou descobrir quem você é, viu? Seu cabra sem vergonha. Ô, cadê a educação respeito, hein? Seu cachorro. Cadê a educação respeito seu, seu cachorro? Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Mamãe, quando ela chama de seu cachorro, ela quis dizer o quê com essa educação toda? Seu cachorro. Respeitando, né? Deixa eu ligar de novo. Liga, 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 liga. Mamãe, não seja bom ligar não, mulher. O povo tá pegando ar. É o jeito, né? Faça alguma coisa, já que tu é mãe, descrama. Eu, 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 eu. Vai ligar. Ligar de novo. On, on. Alô. Eu, me diga uma coisa, é da caixa de tirinete, é? Você vai, 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 vai ligar pra caprichapéu, rapaz, você aí é troca que você tá botando, rapaz. Ei, vai chamar tirinete. Vai ligar pra caprichapéu, seu filho da p***. Me respeite, viu? É seu vagabundo, aí, catarrobo lá do inferno, vagabundo. Ah, anima, 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 anima. Catarrobo, catarrobo. Pegadinha do munção. Pegadinha do munção. Ô, 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 eu quero aqui, você. Isso atualmente. Já tu pega aqui, você. Chama na grande, botar pra descer. O senhor sabe. Lá, lá, lá. Home, home, home. Ol, ol, ol. Oi. Opa. Oi. Opa, seu Jário, como é que tá? Tudo bom, o que é? Seu Jário, aqui é WN, a gente somos da Segurança Nacional, e a gente tá aqui ligando para as pessoas para trazer uma outra alternativa de segurança pra sociedade, porque hoje em dia é morte, é assalto, é sequestro, e assim, sabe a opinião do senhor, o que é que o senhor tá achando da violência, hein? Rapaz, eu não sei como é que, não sei como é que o povo, as autoridades não tomam conta dessa violência. Tá grande, não tá grande? Coisa horrível. Olha, porque é o seguinte, o Ministério das Cidades tá criando o projeto Nossa Flora, Nossa Vida, que a gente tá dando para as pessoas inteiramente de grátis. A gente está dando leões, que é para poder sustentar a segurança do cidadão. O senhor gostaria de receber na sua casa um leão? Nossa senhora me livre, não quero nem ver. Oi? Não quero nem ver leão aqui. Mas o senhor não queria não, mas o leão é adestrado. Eu quero lavar, quero lavar cachorro nem leão aqui. Quem é que tá falando? Opa, minha senhora, é porque eu tô falando aí com o seu Jário sobre a violência que é muito grande. E a gente está com o projeto Minha Flora, Minha Vida, onde a gente está domesticando e tá oferecendo para o cidadão totalmente de graça um leão para ele botar em casa e se proteger. E seu Jário, eu tô conversando com ele para isso. Não, pois, então eu vou passar para ele, porque eu não tenho resposta para dar, não. Oi, mas pelo que eu tô sentindo aí, nenhum ladrão entra para salto aí, porque a senhora tem um bafo de onça, que é um medonho, viu? Vá tomar no c***, seu viado, rapido. É por isso que é violência que é grande, que a gente comecei seu violência. Viado, viado, viado. Oi, o Brasil para, lembrando a maldiência do país. E graças a você, escutando nesse momento, o Brasil. O Brasil em casa, no ônibus, no metrô, no transporte lotado, pessoas escutando no fone de ouvido, moto, moto, táxi, o trabalho todo. O transporte alternativo. É o seguinte, eu vou lhe dar para a Dilma, ela tem a cara de um carro, velho, que vinha lá com uma bocônia de coringa, aí botaram o nome dela, Cafuringa. Cafruz de cima. O Brasil, Tony, o brasileiro tá um lascado. O brasileiro, né? Oi. É Dilma, é? É. Dilma, a gente é aqui da Bovespa e a gente tá analisando a quantidade de gastos que o brasileiro tem hoje em dia, fazendo muita parcela, se endividando demais e dando calote nas suas dívidas. Não sei se você tá me entendendo. Sim, eu sei. Eu tô dizendo, mas quem é que tá falando, hein? Quem tá falando com você é Dimitri, mas eu queria saber a sua opinião. Na minha opinião, por que que as pessoas... Meu, é assim, é o seguinte, muitas pessoas gastam, assim, por necessidade. Ah. É, outras pessoas podem até ser mesmo, assim, por vaidade, porque não valoriza, né, assim. Hum. Muitos compram demais, eu acho assim, porque, como é que diz, não sabe se organizar. Hum. Por exemplo, ganha, como é que eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu ganho cem reais, aí vou gastar duzentos, como é que eu vou pagar, não é? Mas tá devendo, né? Pois é, eu acho, seja assim, minha opinião. Ah, é isso aí mesmo, você aceitou, viu? Agora, eu fiquei só me assim, porque eu não sei se eu agradeço a você ou o seu apelido. Não, tem apelido, não. Pois tem aqui várias compras que você fez, umas no nome de Guilherme, e outras muito maiores no nome de Cafuringa, não é tu, né? Não, não tem nada, não. Ei, deixa que eu vou chamar uma pessoa bem especial pra falar com você, viu? É xuxa, é? Que é pra ouvir. Ué, Roberto Carlos. Que é pra ouvir esses pronomes tão lindos que você tá citando, viu? O que é pronome, hein? Tá nem calma, hein, ó. É, né? Que velho, né? Que velho, né? Hã? Tô, tô jogando. Minha pessoa especial é o Roberto. É não, é não, não, não. Ou a xuxa, né? O pronome que você tá citando. Meu nome é. Eu não sei se eu liguei de novo, né? A senhora tem compulsão, mamãe? Tem não, né? É, um, ó. O que é? Ô, tá tudo bom? O que é? Quer falar com quem? Não, porque a carforinga ligou pra mim. Pergunta ela o que é. Ó, eu vou te procurar. Quando eu achar, pé pra dez. Tu vai levar sozinho, viu, vagabundo? Tu para de ligar pra aqui, viu? Ele vai estar ligando pra vocês? Vai caçar o que fazer, vagabundo. Hã? Tu tá atrás da... Viado. Vai achar uma... Durar aí por aí, bicho. Dei em cima de mim não, que eu sou casado, viu? Pois não parece não você ser casado. Você parece que é um viado. Como se é vergonha? E tu é carforinga? Carforinga. Vai procurar o que fazer, vagabundo. Dei, de quanto é a carforinga, hein? Carforinga é o c**** da tua mãe. Que tá só o folo. Ó, eu peço de mãe que ela nem aqui tá. Tá bem dentro de um cabaré, tua mãe. Ó, de distância, eles chamam de carforinga. Vagabundo. É, vagabundo ou não? Tu é um vagabundo. Vai procurar o que fazer. Enquanto tu tá no orelhão ligando, vagabundo, tua mulher tá dando c**** pros outros machos. Põe de novo pra mim, filho da parte. Vagabundo, quem é que tá ligando pra tu? Vai procurar o que fazer. Ó, eu sou casado, eu não quero mais conversa com você não, viu? Você é um vagabundo. Você lá é casado, vagabundo. Que homem casado não se presta um papel desse não, vagabundo. Eu já disse, vagabundo ou não? Vagabundo? É. Você é vergonha. Corno. Corno não, caforinga. Corno. Caforinga é o c**** da tua mulher. Olha se ela não tá dando pros outros cabos. Caforinga é a cara de um carro. Vai com a boca de coringa. Ah, vagabundo, você é vergonha. Caforinga? Caforinga é o c**** da tua mãe. Corno. Eu vou voltar a me dar o c**** da sua estaca. Você procura uma estaca mais próxima, meu filho. Vai coçar seu soreba no estaca, viu? Seu fila da c****. Vai passar trota pra c**** que pariu, seu cachorro. Cê é vergonha. Nós aqui é tudo. Porque vem zero zero, mas nós tá. Vagabundo. E tá coringa, hein? Eita, meu filho, tu dá vontade de queimar a ruela? Você pode vir pra quê? Que aqui tem um cabra quente, corador de ruela. Ele vai torar a sua, você para de passar trota na mesma hora, vagabundo. Cê é vergonha. Ninguém é igonha. Abel caro. Por que é que é que é que é amostra? Imaginando. Por que? O bruto. Já Vai, 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 vai. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, cara, me inspira. Como que vai fular, né? Vai lá no sangue. Por aqui? É um sangue. É um babo. Caraporte!